Mestre, seja bem-vindo ao Mobile Legends. Eu sou sua humilde serva. Irei lutar por você. Tente deslizar o joystick. Mova seu servo ao redor. Inimigo está atacando. Mate-o rapidamente! Servo inimigo em cena. Livre-se dela. Nós ainda temos uma escolha. Nossa torre de defesa está sendo atacada. Acabe com os inimigos. O servo foi atualizando. Seu servo alcançou o nico... Bom trabalho! Você toque aqui para comprar o... Excelente! Vamos continuar. Nós ainda temos um escorso para serem. Cuidado! Não tente derrubar uma torre sozinho. Seus canhões poderosos o danificarão. Você gostaria de ter uma bebida comigo? Você destruiu a torre! Servo inimigo em cena. Livre-se dela! Nós ainda temos um escorso. Você destruiu o inimigo! Toque aqui para comprar o item recomendado imediatamente. A base inimiga está à frente. Destrua para obter a vitória. Você gostaria de ter uma bebida? Você gostaria de ter uma bebida com você? Você gostaria de ter uma bebida com você? Por que certo! Vistoria! O que é que é que está aqui? Não é assim. Então, vamos lá. Amém.